E aí galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um dia aqui no meu canal, beleza? Então pronto. Então agora, bom, hoje eu vou tá aqui, fazer um tutorial aqui, galera, de como vocês estarem fazendo texto d'orgas aí pra vocês estarem usando eles, sei lá, na sua banner ou intro, sei lá, o que você faz. Bom, no último vídeo meu de como fazer texto d'orgas, eu ensinei como fazer no After Effects, agora tá ensinando como vocês estarem fazendo Sony Vegas, que também é um texto bem bacana, mas eu prefiro do After Effects. Bom, enfim, pra quem não sabe, é por aqui mesmo que eu passo as intras de vocês, tá? É pelo After Effects mesmo, não é de outro programa, é só do After Effects, desculpa aí, galera, eu falei do After Effects, é porque eu me confundo um pouco. Então aqui, tamo aqui no SunVers, galera, o que a gente vai fazer? Pra isso, galera, você tá precisando de alguns plugins aí, beleza, galera? Se você não tiver, é só você pensar aí no YouTube que você não tá achando, beleza? Bom, primeiramente, você não tá vindo aqui em Media Generators, e você não tá vendo aqui no Legast Text, e aqui já tá aqui, texto pré-definido. Acho que você já vai tá arrastando ele pra cá, e aqui você vai tá colocando o nome que você quer, por exemplo, o meu vai ser Nescau, né? Aqui o nome do meu canal é Nescau, né? Mas, tudo bem. Pronto, Nescau. Aqui eu vou tá escolhendo a fonte que eu quero, por exemplo, eu tenho uma fonte que é a minha preferida, que eu sempre uso nos textos, que é a Gotham Black. Após você ter colocado essa fonte ou outra, por isso que você quiser, você vai tá clicando aqui, ó, nessa barrinha aqui, nesse italic, vai tá ficando assim o texto. Pode você ter feito isso, galera? Não tá vindo aqui em, se não me engano, em Vídeo é FI, só tá vindo aqui em... Pra você que não tem um BCC, é só você tá pensando aí no YouTube, baixar e instalar BCC no Sony Vegas, beleza? Eu peguei esse BCC aqui do mod, então acho que eu vou deixar o link dele aí na descrição pra vocês estarem vendo, talvez. Bom, enfim. Aqui no BCC vocês vão tá vindo aqui em BCC Drop Shadow. Aqui, galera, vocês vão tá vindo aqui, é... Eu vou tá passando aqui as configurações pra vocês, tá? No caso, eu já tenho um pronto aqui. E aqui, galera, no BCC, aqui vocês vão tá fazendo, ó. Aqui vocês vão tá colocando 100, aqui vocês vão tá colocando 6.080, aqui vocês vão tá colocando 100.000, aqui vocês vão tá colocando 7.43.000, aqui vocês vão tá escolhendo só cor. Aqui vocês vão tá colocando 0, de boa. E aqui, sei lá, aqui vocês vão mexer, não. Deixa as configurações iguais ao meu que tá aqui. Deixa você passar o vídeo e vocês ajeitam as configurações, ok? Pronto. Aqui, galera, aqui como você pode ver, já deu uma forminha aqui no texto, tá? Vermelho no fundo, mas como eu não quero esse fundo, eu vou colocar aqui um roxo, que combina com o meu personagem, no caso. Aqui eu vou tá fazendo o quê? Aqui, aqui eu já vou tá copiando aqui, ó. Os outros, por exemplo, tá aqui eu tava dando um ctrl-c, ou vocês podem aqui copiar. Pronto, enfim. Aqui a gente já tá colocando mais um, sei lá, uns 3, uns 4, assim. Aqui eu vou tá colocando ctrl-v aqui, ó. Fecho. Aí eu coloquei o ddd, que eu já salvei aqui. E ctrl-v. E, galera, após você tiver copiado aquele negócio, eles vão tá vindo aqui e vão tá colando. Dá um ctrl-v. Aqui em cima aqui já vai tá colando esses fechos, já vai tá dando a cor que você tinha escolhido. Aqui eu vou colocar mais um, e acho que já tá bom. Fechou, tá bom. Que eu vou tá aumentando um pouquinho o texto aqui pra vocês darem uma olhada. Aqui. Pronto. E o que eu vou tá fazendo agora, galera? O que eu vou tá vindo aqui e vão... Se eu seleciono o texto aqui, vão tá dando ctrl-c e ctrl-v. Pronto. E já vai tá copiando e colando aqui. Fechou? Aí, pronto. Se eu tá selecionando esse texto de baixo aqui, vão tá vindo do... Cadê o s disturb-rgb aqui, ó. Esse s disturb-rgb. Se eu não tá jogando ele pra cá, pra baixo do segundo texto que você colocou embaixo. Aqui já vai tá dando essa forminha feia aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão tá ajeitando aqui, ó. No caso, eu vou colocar aqui, ó. Peraí, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Pronto. Ficou melhor. Coloca aí um 0,019. Isso depende do seu texto, beleza? Eu coloquei 0,019 e você pode escolher. Só não vai colocar aqui no final, né, velho? Porque senão, como vai ficar isso aqui? Vai ficar feio pra caraca. Então, eu vou colocar aqui 0,019 como tava. Opa, tá aqui parindo. Esse aqui colocou... Cadê? Cadê? Aqui. Vai! Ah, foda-se. Peraí. Tá dando aí, não. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Deixa assim mesmo. 0,019. Aí, galera. Só vocês estarem. O que vocês vão fazer? Agora é só vocês estarem vindo aqui no render. E... Peraí. Deixa eu carregar um pouquinho aqui que... Eu tô gravando aí do burro um pouquinho. Você tá vindo aqui no... Windows Media Video V11. E tá escolhendo aqui só forma de vídeo aqui, beleza? No caso, a minha é 720 por... É 60 FPS. Aqui tá 30 mais 60 FPS, no caso aqui, ó. Se eu colocar aqui em customizem template. Vídeo. Cadê? Eu coloco 60 FPS. O vídeo já vai estar em 60 FPS. Mas vai estar escrito 30 mais 60. Aí, aqui. Vocês vão estar dando um render. E pronto. Fechou. E... É isso aí, galera. Bom... Esse é o vídeo aqui que eu queria estar mostrando pra vocês. E... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já se você gostou, já se vai comentar aquela parte aí que você vê, né? Deixe seu like, beleza? E eu queria voltar... Eu queria... Eu queria falar que eu vou voltar realmente a fazer as intros do Orgas. Então, se você quiser, é só a intro. E... Deixe aí no comentário que eu vou estar respondendo você. Mas lembrando, galera. Você tem que ser conteúdo do Orgas. Não adianta você ser conteúdo gamer. Conteúdo, sei lá. Anime. Não adianta. Tem que ser conteúdo do Orgas. Pra quem não sabe o que é conteúdo do Orgas, pesquise no YouTube que você não tá sabendo o que é. Beleza? Bom, esse foi o vídeo meu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabe, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Compartilhe. Em todas as redes sociais. Pra estar me ajudando aí. E até o próximo vídeo, galera. E peço desculpas pela falta de vídeo que eu tava faltando postar. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like. E até a próxima. Valeu. Falou. Fui.